E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? Sistema eleitoral é o conjunto de regras que converte votos numa dada eleição em espaços de representação política formais. No Brasil, temos a coexistência de dois modelos que nos permitem a escolha dos membros dos poderes executivo e legislativo. O sistema majoritário é aquele em que tradicionalmente falamos que o vencedor leva tudo. E aqui temos dois subtipos, aquele de turno único e o sistema de dois turnos. No sistema de turno único, elegemos prefeitos das cidades com menos de 200 mil eleitores e os senadores, que podem ser eleitos em um total de um ou dois a cada eleição. Esse ano serão dois senadores por estado. No sistema de turno único, não importa a diferença de votos entre os concorrentes. Quem tiver a maioria, vence. Já no sistema de dois turnos, se uma primeira rodada não resultar em uma candidatura com mais da metade dos votos válidos, um novo turno será realizado entre os dois primeiros colocados. Mas e o outro sistema? Ah, o outro sistema a gente trata no próximo encontro. Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto, baixe o aplicativo, a consciência política começa pelo conhecimento.